Então é isso aí galera, vamos lá com mais um vídeo aqui no canal Articia Brasil. Galera, eu falei com vocês aí né, quem joga Free Fire conhece esse cara aqui ó. Quem é, quem é, quem é? Galera já descobriu? Ficou bem maneiro né, vai ficar maneiro. Agora eu vou passar para vocês aqui mais ou menos né. Galera, foi lançado um desafio naquele primeiro vídeo que eu fiz né, do desenho do Gabigol. Deixei lá galera ó, eu quero nomes para ir para um próximo vídeo assim com desenho realista. Aí a galera deixou lá o Renato Garcia, a outra galera deixou outros jogadores né, o Cebolinha, pediram para fazer o Cássio, o Dudu do Palmeiras, vários. Só que entre eles, entre esses nomes, um dos mais votados foi esse aqui ó. A galera que joga Free Fire né, a galera que joga Free Fire e se amarra. Falaram que ele é o mito né, ele é o mito lá do jogo. Depois eu dei uma pesquisada, o cara é bom mesmo, o cara tem bastante seguidores né. É um cara carismático, um cara maneiro. E eu falei assim, então eu vou fazer né. Aí a galera enviou vários desenhos né, algumas imagens e eu pesquisei também né, achei algumas lá de referência. Eu achei uma imagem que ele está sem o fone e achei outra com o fone né. Aí depois eu adaptei aqui ó, se a galera prestar atenção, eu fiz primeiro esse desenho. Eu fiz o desenho do rosto dele, ali tem ali ó, o círculo que eu usei para fazer a orelha. Aí depois eu vim por cima né, por cima e coloquei o fone. Notem galera, que eu não sou fera né, para fazer desenho realista não. Eu tenho uma técnica, que eu acho assim um realista meio fajunto né. Então eu brinco de fazer um desenho realista, só que não é aquele realista fera né, aquele todo detalhado. Eu faço do meu jeito e eu acho que fica legal. E a galera gosta né, a galera se amarra. Então é isso aí galera, hoje eu fiz ele né. É o El Gato, é o, como é que eu chamo, qual é o nome dele, é Rodrigo, Rodrigo Rogério. Eu não lembro, não lembro o nome dele, eu sei que é o El Gato. Então é isso aí galera, espero que tenham gostado né, espero que estejam gostando desse desenho. Eu achei que ficou mó barato, depois de finalizado ele ficou bem legal. Vocês notem né, que eu não, eu não faço o desenho todo final, eu faço ele mais esboçado. Depois eu vou, depois eu vou com o lápis né, eu vou fazendo esse estilo meio realista aí ó. Que fica muito maneiro, que o pessoal se amarra, o pessoal gosta muito, ainda bem né, o pessoal gosta. É, eu usei um lápis 8B, primeiro eu usei uma lapiseira mesmo, bem fininha pra fazer o esboço. E depois eu usei esse lápis 8B, ele é bem escuro, dá pra fazer um sombreado bem bacana. Aí galera, vou lançar outro desafio né. Esse aí, tomara que ele goste também né, vamos marcar, a galera marca, manda pra ele. Quem conhece ele, manda pra ele. É, de repente ele vai reagir a esse vídeo aí, valeu? Ontem eu fiz uma caricatura do Gabigol também, mas só que foi estilo cartoon. Não foi nesse, os mais pedidos a gente traz aqui pro canal, valeu? Então ó, já chega aqui embaixo né, deixa aí o seu preferido. Vou fazer a Billy Ash também de novo, já fiz uma caricatura, agora vou fazer o realista. Vou desenhar outros youtubers também, youtuber mirim aí que a galera tá pedindo. Vou fazer outros jogadores. Então é isso aí galera, já chega dando voadora no like né. Enche de like e deixa bastante comentário, o mais pedido eu vou desenhar pra vocês, valeu? Então é isso aí galera, espero que tenham gostado do nosso desenho. Manda pra ele galera, grande salve, grande abraço e até o nosso próximo vídeo. Valeu galera!